Música Criado em Lajado, o Conselho Comunitário de Prevenção à Violência no bairro Santo Antônio. A medida foi tomada após os moradores do bairro pedirem mais segurança depois que ocorreu o furto de equipamentos da Escola Estadual Santo Antônio no mês passado. O bairro Santo Antônio agora tem mais uma medida de combate à violência. Foi criado o Conselho Comunitário de Prevenção à Violência, medida encaminhada pela Terceira Coordenadoria Regional da Educação, em parceria com entidades, prefeitura e órgãos de segurança. A proposta surgiu após os moradores do bairro pedirem mais segurança depois que ocorreu o furto de equipamentos da Escola Estadual Santo Antônio no mês passado. Bem, nós temos a previsão de criar um Conselho Comunitário, especificamente lá no bairro Santo Antônio, porque naquela realidade lá nós nos deparamos com situações de violência graves e nós temos o objetivo de superar essa cultura da violência para uma cultura de paz, de promoção dos direitos humanos e cidadania. Então estivemos reunidos no último dia 5 de junho agora com a comunidade, com todas as instituições que pertencem ao bairro, governamentais e não governamentais, e também com os órgãos que têm responsabilidade com a realidade daquele bairro, que são os órgãos de segurança, a polícia civil, através da delegada Elizabeth, da Bete, do delegado Silvio, a Brigada Militar também e a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Segurança, que são os órgãos externos que participaram junto conosco e com as demais entidades lá do bairro, né? Que também a Associação de Moradores, a ONG, a Bacuar, né? Enfim, a Saidã, inclusive esteve o Projeto Vida, todos estavam lá presentes e muito dispostos a trabalhar conjuntamente para superar a realidade que existe hoje neste bairro. Entre as ações concretas que devem ser realizadas pelo Conselho, está a capacitação dos membros para a prevenção. É, nós já decidimos que daquelas instituições que estavam lá representadas, que nós teremos dois participantes, né, que serão indicados, um titular e um suplente, por cada uma delas. E estamos com a reunião, a primeira reunião, então, oficial, né, do Conselho, do Comitê, marcada para o dia 26, agora, de junho. Nessa reunião, nós entendemos que deve haver, né, uma orientação para o encaminhamento de um diagnóstico de cada instituição. Cada uma deve ter, né, uma clareza sobre o que está fazendo e como está fazendo, né, para a prevenção da violência, né? E depois disso realizado, nós vamos avaliar e analisar, né, seria o passo seguinte, avaliar aquelas ações realizadas e procurar fazer um planejamento de estratégias, de ações para a superação, né, da violência. A coordenadora ainda evidencia que a integração é um momento importante para a história da escola e do bairro. E na companhia dos secretários de Agricultura e Urbanismo, Ricardo Giovanella, e de Obras e Serviços Urbanos, a de Cerute, o prefeito de Lajado, Luiz Fernando Schmidt, conferiu diversas obras executadas pelo município. No bairro Conventos, conferiu o trabalho de recolhimento de lixo verde e antulhos, executado pelo SAURB, atendendo a uma reivindicação daquela comunidade. No mesmo bairro, acompanhou os trabalhos de execução da futura célula do aterro sanitário. E na localidade de Alto Conventos, conversou com agricultores que foram beneficiados com obras de acesso dentro das propriedades. O prefeito também visitou obras e serviços em outros bairros. A Secretaria do Meio Ambiente de Lajado promove o fórum para coleta seletiva nesta quarta-feira, às 17h. A iniciativa será aberta à comunidade e visa a criação de um grupo que discutirá e levantará propostas acerca da coleta seletiva no município. A ação também prevê a inclusão dos catadores na coleta. E a campanha de vacinação contra a poliomielite se encerra nesta semana em todo o país. Os pais ou responsáveis têm até a sexta-feira, dia 21, para levar as crianças de seis meses a menores de cinco anos para tomar a vacina. O balanço parcial do Ministério da Saúde indica que 8,4 milhões de crianças em todo o país foram vacinadas contra a doença até o momento. Do público-alvo, formado por 12 milhões de crianças, 65,2% já participaram da mobilização. A meta é atingir 95% deste público. E no próximo dia 6 de julho, ocorre mais uma edição do evento Passeios na Colônia, desta vez em Bela Vista do Fão. A saída do ônibus será às 15h do distrito de Tamanduá, em Marques de Souza. A caminhada de cinco quilômetros começa às 16h, em linha 12 de outubro, e vai até Bela Vista do Fão, onde ocorrerá filó italiano. O retorno está previsto para as 21h. O investimento é de R$ 45,00. Mais informações e inscrições pelo telefone 9583-2672 ou pelo e-mail varinews.com.br E agora você acompanha o comentário do sociólogo Renato Zanella e o assunto hoje não poderia ser outro, o manifesto do povo brasileiro do que está acontecendo, Renato Zanella. Pois é. Olá, Rita. O que está acontecendo é que muita gente vem se perguntando diante destes últimos acontecimentos aí pelo nosso país. Pois os jovens já marcharam pela paz, pela democracia, pela liberdade e tivemos momentos que os jovens marcharam pela queda de governos, como foi a questão do Fernando Collor. Vocês se lembram, bem recentemente, há muito poucos anos, a queda do Fernando Collor começou com a passeata da juventude do nosso país, que começou a usar uma tarja preta, que mobilizou a população e a nação de tal forma que caiu o governo de Fernando Collor naquela época. Agora os jovens vão às ruas para baixar o preço das passagens. Mas isto não é tudo. Não é só pelo preço das passagens que os jovens estão lutando e protestando. Eu diria que saúde, corrupção e criminalidade são outras grandes questões que estão em pauta, Rita, nesta grande manifestação pelo Brasil inteiro. Pois a juventude deixou de ser cordeiro para virar loubo. A juventude deixou de ser acomodada, como muitas vezes a gente criticou, para passar a agir contra os aumentos abusivos, contra a falta de condições de saúde, contra a corrupção principalmente e contra a criminalidade no nosso país. São atos inconscientes, Rita. É o coletivo, inconsciente coletivo gritando para as autoridades e para os adultos de que algo precisa mudar. Algo precisa ser feito para nós continuarmos a evoluir cada vez mais no nosso país. Para nós, para muitos que me assistem, adultos, maduros, que já passamos há muito tempo desta fase, parece que não tem sentido estas manifestações violentas, às vezes até, mas também pacíficas. Mas nós temos que considerar que o instinto dos jovens é mais aguçado, que o instinto dos jovens é mais caliente, é mais premente. O instinto dos jovens está mais à flor da pele e eles sentem melhor do que nós, que já estamos acomodados pelo tempo, o nosso espírito já se amainou, já se acomodou. E estes meninos, estes jovens, pelo país afora, fazem um papel importante, sim. Com excessos, sim, como nossos filhos, às vezes, cometem excessos. Mas muito importante, Rita, para alertar as nossas autoridades de que nem tudo são flores, como estão divulgando por aí. E que nós precisamos avançar, sim, na luta contra a corrupção, contra a criminalidade e na melhoria da nossa saúde, Rita. É isso. Obrigada, Renato. E até a próxima semana. Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa, com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família, na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo amanhã. Matrículas abertas.